Me enche da Tua paz e a Tua mão sobre mim Me enche da Tua paz E é nesta paz que eu quero saudar você, querido irmão, nesta tarde, a paz do Senhor, queridos A paz do Senhor, queridos Eu ouço barulhos de multidões, de homens e mulheres Dizendo que a paz do Senhor é poderosa para mudar a atmosfera da vida deles Eu acredito que você que está conectado conosco também já recebeu desta paz E eu quero te dar bem-vindo nesta tarde e dizer para você Que o príncipe da paz que aqui está, ele é presente aí na tua casa também, sabe por quê? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares E ele vai ao teu encontro também nesta tarde Que tarde maravilhosa Eu quero agradecer o bispo Ricardo, o bispo Silvio pelo convite De estar aqui, tomando aqui o púlpito para estar levando a palavra desta tarde E o que eu mais acho lindo E eu me sinto constrangida perante o meu Deus E eu sinto um peso da glória dele e da responsabilidade de levar uma palavra Que é viva e eficaz E que ele possa, nesta tarde, me usar Eu quero convidar você, queridos Para estar neste momento com seus olhos fechados Onde você está mesmo, não precisa ficar de pé Nós vamos fazer um momento de oração agora Pedindo que o Espírito Santo de Deus Venha operar grandemente Porque verdadeiramente ele está aqui nesta tarde Senhor, nós queremos te dar bem-vindo mais uma vez E dizer para ti, Senhor, que o nosso coração se alegra, Senhor Em poder ter a liberdade como filho de entrar na tua presença Senhor, aqui estão os seus pequeninos filhos Que veio o Senhor ao encontro de ti E eu sei, Pai, que o Senhor sempre tem uma mesa assim preparada Pai, obrigado, Senhor, por podermos ter a liberdade De poder sentar na mesa e comer contigo E experimentar as tuas delícias Pai, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão nesta tarde Senhor, eu me coloco, Senhor, de trás da tua cruz Para que o Senhor possa me usar, Senhor E que eu possa ser conduzida pelo teu Espírito Não pelo meu eu, mas pelo teu eu grande eu sou Que tu és Que a tua vontade seja boa, perfeita e agradável Na vida de cada um dos teus filhos Que o Senhor possa ir de encontro a cada vida neste momento E eu te agradeço, meu Rei Por esta oportunidade, Pai De mais uma vez Poder estar na tua casa Amém? Glória a Deus, queridos Você que não me conhece Eu me chamo pastora Claudiane Tenho o título de pastora Não sou pastora Tenho o título pelo meu marido Que é um pastor sato E para mim é uma alegria Poder estar aqui Nesta tarde E poder trazer a palavra de boas novas para você E o que eu mais achei lindo nesta tarde E eu senti constrangida E eu fiz questão de abrir aqui Que eu falei, Senhor, e agora? O Senhor sempre faz isso comigo E agora? A irmã Abigail subiu aqui A irmã Abigail, né? Subiu aqui E começou a falar Tudo que eu anotei A primeira coisa na minha palavra Nós estamos no momento De tarde com Deus O momento onde nós viemos Na casa do Pai Para poder receber dele E ao vir na casa do Pai, queridos Nós chegamos E nós sabemos Que chegar na casa do Pai Não é gostoso? Nós sempre Quando chegamos na casa do Pai Nós temos a liberdade Nós abrimos a porta Nós entramos Nós sentamos na mesa Nós abrimos a geladeira Nós comemos Nós nos deliciamos Nós deitamos no colo da mãe Nós deitamos no colo do nosso Pai Abraçamos uns aos outros Aqui também é a casa do teu Pai E você como filho Você tem esta liberdade E lindo demais Irmã Abigail De saber que Na casa do Pai Sempre tem uma mesa Preparada Na casa do Pai Sempre tem um banquete De Deus para nós Na casa do Pai Sempre tem um alimento Certo para cada um de nós Na casa do Pai Você tem a liberdade De entrar Poder chorar Poder clamar E adorar o Pai Da sua maneira Porque Ele te deu Uma liberdade para isso Eu achei maravilhoso De poder saber que O nosso Deus É aquele que fala Conosco Ele falou com a irmã Abigail E eu falei para o sato ali Misericórdia A primeira palavra Que veio na minha mente Para ministrar nesta tarde Foi sobre O aleijado ali Na porta do templo Eu falei Misericórdia Jesus E eu não preparei a palavra E agora Preparei outra palavra Senhor e agora Senhor falou comigo da mesa Mas o Senhor falou comigo também Daquele que estava na porta do templo Um homem que entrava anos E saia anos Da mesma forma Ele entrava e saia da mesma forma As pessoas carregavam Levavam E ele saia e voltava Da mesma forma Para ele já estava Acostumado naquele estilo de vida Mas um certo dia Ele se deparou Com dois homens de Deus Um homem Que não tinha prata nem ouro Para entregá-lo Mas o que ele tinha Que era o poder de Deus Na vida deles De graça eles deram Para ele Assim também não vai ser diferente Na sua vida Meu irmão e minha irmã Nesta tarde O Senhor hoje Tem vida para você Mas ele tem vida Em abundância Chega de entrar Nesta porta Chega de entrar E ouvir a palavra E voltar da mesma forma Chega de chegar aqui De cabeça baixa E sair de cabeça baixa Como aquela mulher Que entrou Dezoito anos Na casa do Senhor Adorou o Senhor De cabeça baixa E a sua história Não mudou Sabe por quê? Porque era uma mulher Que estava possuída Com espírito de enfermidade E não é diferente Queridos Para a minha vida E a tua vida Muitos têm entrado Têm visto a mesa Têm olhado a mesa E não têm experimentado Da mesa Se eu hoje Fizesse uma pergunta Para você Estou sentado Diante da mesa Do Senhor Estou comendo As delícias Eu sozinha Experimentando E dizendo para você Hum, que delícia Que gostoso Esta comida Que maravilha Esta comida Você poderia dizer Que estaria gostoso Ou não? Talvez sim Outros não Não é verdade? A maioria dizer Não Eu não experimentei Eu não sei Que sabor Que é esse Assim Está acontecendo Com muitos Entram Choram Pelas suas dores Martilizam Pelas suas feridas O seu sofrimento Mas Não tem Prazer de adorar Não tem Mais alegria Nos seus lábios Não tem Mais motivo Para Para erguer As tuas mãos E dizer Senhor Me ajude Senhor Me fortalece Mesmo assim No meio do choro No meio da tribulação Eu quero te adorar Assim estava Aquele cego Aquele aleijado Assim estava Aquele homem Ali na porta Daquele templo Sendo carregado Experimentando Das migalhas Vivendo uma vida De miséria De escassez Mas Jesus Através da vida Daqueles dois homens Daqueles dois servos De Deus Levou as boas Novas Pra ele E hoje Eu Em nome do Senhor Jesus Vim trazer as boas Novas Pra você E te dizer Que Jesus Momentos de rejeições Momentos de depressões Mas um homem Que mesmo no meio De toda essa tribulação O louvor e a adoração Não cessou nos lábios dele Amém? Você encontrou aí Queridos Abre lá capítulo 34 De Salmo 34 Versículo 1 Diz assim Bendirei o Senhor Em todo o tempo O louvor está sempre Nos meus lábios A minha alma Se alegrará No Senhor Os humildes Ouvirão isso E se alegrarão Louvem comigo A grandeza do Senhor E todos juntos Exaltamos-lhes O nome do Senhor Busquei o Senhor E ele me acolheu Livrou-me De todos os meus temores E os que olham Para eles Ficarão radiante Os rostos deles Jamais Se Jamais se Cobrirá de vexame Clamou este aflito Ao Senhor E o Senhor ouviu E o livrou De todas as suas angústias O anjo do Senhor Acampa-se Ao redor Dos que o temem E livra-o De todos os males Porém Provem e vejam Que o Senhor É bom Algumas traduções Dizem Experimentam E vejam Que o Senhor É bom Bem-aventurado É aquele Que nele Se refugia Queridos Vamos parar Por aí É como eu Ele foi escolhido Um homem Um homem que foi perseguido Pelos seus próprios irmãos Quando Diante da batalha Ele foi levar o alimento Para os seus irmãos Os seus irmãos Achou ele Presunçoso Astuto Curioso De estar ali Procurando Quem era aquele Que estava ali Tentando É Intimidar o exército Do Deus Altíssimo E os irmãos dele Ali humilhou Um dos irmãos dele Humilhou Davi Por essa atitude dele E o Senhor E Davi A história de Davi Ela é extensa Se eu for contar cada detalhe Aqui nós vamos gastar muito tempo Mas resumindo Queridos Davi foi um homem Que passou por diversas dores Por diversos maltratos E humilhações Davi foi perseguido Por Saul Davi foi Foi humilhado Davi foi traído Pelo seu Pelo seu Mais íntimo Conselheiro Davi foi traído Pelo seu filho Amado Davi sentiu a dor Da perca Davi foi um homem Que pecou Mas arrependeu A vida de Davi Semelha muito Parecida com a minha E com a sua Queridos A vida de Davi A história de Davi É muito parecida Com a nossa história Por que que eu disse Para você Que a mesa do Senhor Sempre está posta Como Deus usou Aqui a irmã Abigail Para dizer A mesa do Senhor Quando nós chegamos Na presença dele Está sempre posta Mas as vezes Nós vamos deixando As nossas dores As nossas tribulações Os nossos gemidos As nossas batalhas As nossas dores Atrapalharam a nossa adoração Não foi o que Davi Fez aqui em Salmo 34 Davi mesmo sendo perseguido Davi mesmo sendo perseguido Ele ainda se posicionou Como louco Para que Abimelec liberasse Para que ele pudesse ir Porque ele estava sendo afrontado Ele estava sendo Caçado para a morte Queridos Eu não sei qual é o momento De perseguição Que você tem vivido Eu não sei quais são os momentos De sofrimento Que você tem passado Eu não sei quais As dores Que você tem passado Queridos Eu não sei quais As cavernas Que você tem enfrentado Eu não sei Se você hoje Está aqui nesse momento Pastor aí Você sabe Você nem tem noção O que eu tenho vivido Dentro da minha casa Você não tem noção O que eu tenho vivido Com o meu marido Com o meu filho Pastora Você não tem noção Qual foi o laudo Que o médico me deu Eu não tenho motivo Para sorrir Eu sinto pesada Eu não tenho mais ânimo Não tenho mais força Queridos Davi Foi um homem Que nos deixou Um exemplo De força E de coragem Mas essa força E coragem Não era dele Não vinha dele Ele se refugiava Naquele que poderia Ajudá-lo Querido Ele buscou No Senhor E ele Acolheu Que está aqui no Salmo 34 versículo 4 que diz assim Busquei o Senhor E ele me acolheu Livrou-me de todos Os meus temores Eu não sei Qual é o seu temor Nesta tarde Eu não sei O que tem cessado A tua adoração Queridos Nós estamos vivendo Dias Que tem Tirado a nossa paz Quantas famílias Tem sofrido Quantos homens E mulheres Tem vivido Com uma mente Acelerada Quantos queridos Não tem mais O prazer Queridos De chegar em casa E ter a paz Porque a casa Já não é mais um lar É um campo De guerra É uma rinha De guerra Queridos Quantos casamentos Estão sendo destruídos Quantos pais Têm perdido Seus filhos Para as drogas Para a prostituição Quanto o governo Quanto o mundo Aí fora Tem pregado A ideia Da mudança Daquilo que Deus Estabeleceu o certo De homem ser homem E mulher ser mulher E o mundo Tem taxado Essa liberdade Até dentro das escolas Para os nossos filhos Dizendo Que você é livre Você pode ser O que você quiser ser E muitos pais Têm enfrentado isso Talvez até dentro da igreja Com filhos dizendo Não tem nada a ver Pai, você é careta Você, pai, é quadrado Não tem nada a ver Todo mundo pode ser O que quiser ser Pais e mães Têm sofrido E têm gemido Jovens Têm perdido O respeito Pelos seus pais Pais Têm entrado Na casa do Senhor E têm chorado Por ver os seus filhos Perdidos Nas drogas Na prostituição E tudo isso No cansaço Da tua caminhada Na labuda Da tua caminhada Têm te trazido Um cansaço Uma tristeza Uma angústia E talvez Têm te colocado Encurvado Como esta mulher Há 18 anos Entrando na casa De Abraão Para adorar Porque ela era Uma mulher Que era adoradora E a palavra do Senhor Diz que ela era Filha de Abraão Talvez você Talvez você Talvez você como Filha de Deus Filho de Deus Você que está Na tua casa Tem buscado Tem orado Tem clamado Tem buscado A face do Senhor E não tem entendido O Senhor Porque tudo isso Querido Te encorajo Independente A minha baixa De leitura De oração Baixou E é nessas horas Querido Que nós somos Nós estamos Em perigo É a hora Que nós oramos menos É a hora Que nós lemos menos A palavra É a hora Que o inimigo Vai vendo Que você está frágil Que ele aproveita A oportunidade Para trazer Doenças Emocionais E dessas doenças Emocionais Elas começam A desenvolver Outros tipos De síndrome Em você E vem O seu corpo Reagir Né Com outros Efeitos Colaterais E eu lembro Muito bem Que no meu quarto Muitas vezes O Sato não via Isso porque Ele estava trabalhando Mas quando Eu escutava o Samuel O Sato saia Cinco horas da manhã Cinco e meia Para trabalhar E eu lembro muito bem Que quando Eu ali no meu quarto Escutava o Samuel chorar Mariana estava dormindo Você sabe qual era O meu desejo Queridos De dormir E não acordar mais Por quê? Porque eu já tinha Ficado a madrugada Dando mamar Eu já tinha Ficado a madrugada Por ele estar chorando Com cólico O Sato me ajudava Mas mesmo assim Eu sentia exaurida Cansada E foi um período Que eu fui sentindo Cansada Exaurida E eu sentia vontade De dormir De dormir E não acordar mais E cada manhã Eu sentia isso E cada manhã Eu sentia isso De novo Eu nunca parei E falei isso Para o Sato Mas eu lembrei Como Davi Tinha certeza Que eu servia E sirvo um Deus Que eu clamasse Se eu clamasse Pelo socorro Bem presente dele Ele estaria ali Para me socorrer Foi nesses momentos Queridos Que eu deitava No tapete do meu quarto E chorava E falava Senhor Que tristeza é essa Que vazio é esse Eu nunca senti isso Eu sou uma pessoa Sorridente Eu sou uma pessoa feliz E eu não aceito isso Na minha vida Eu rejeito essa tristeza Eu rejeito essa angústia Eu rejeito isso Na minha vida Senhor E o que o Senhor Fez comigo amados O Senhor Começou a trabalhar O Senhor começou Trazer nos meus lábios O louvor e a adoração E eu comecei Mesmo em meio Do choro Adorando o Senhor Chorando e bendizendo O Senhor Exaltando o Senhor E foi quando o Senhor Começou a fazer Grandes coisas Na minha vida E foi quando o Senhor Tocou no coração Até da Mônica Eu sempre já contei Esse testemunho A Mônica foi lá em casa Me ajudou Cuidado da minha casa Fez uma comida para mim O pastor Silvio foi lá Noêmia foi lá Foi momentos que eu tive Pessoas ao meu lado Para me ajudar Momentos que pessoas Oraram por mim O meu marido Sempre orava por mim Mas foi uma guerra Que eu tive que lutar Queridos Nós não podemos deixar Baixar A nossa intimidade Com Deus Nós temos que continuar Buscando e adorando O Senhor Porque Aqui em Salmos 34 Diz assim Aqui na palavra Do Senhor No versículo 6 Diz assim Provai E veja que o Senhor É bom Bem-aventurado Feliz Queridos O bem-aventurado Significa feliz É aquele que nele Se refugia Que encontra um lugar seguro Que encontra a paz Se nós estamos Queridos Vivendo momentos De afrontas De angústia Na nossa alma Nós temos um Deus Que quando nós Clamamos por Ele Nós temos a certeza Que na nossa aflição O Senhor ouve E nos livra Da angústia E Ele envia os teus anjos Para acampar Ao nosso derredor E Ele nos livra De todo o mal E esta é a tua tarde Esta é a tua oportunidade De mesmo assim Estar aqui Às vezes abatido De cabeça baixa Talvez até já Depressivo Ansioso Porque hoje Nós sabemos Que a depressão O título que já deram Aí fora É a doença do século A ansiedade É a doença do século E isso tem matado Muitas pessoas E isso tem levado Muitas pessoas Para hospitais Psiquiátricos A tratamentos De psicóticos De drogas Eu não estou aqui Para lhe dizer Que você não deve procurar Você deve procurar Sim, se necessário for Mas você também Deve se refugiar Nas sombras Do Altíssimo Daquele que pode Te ajudar a vencer Aquele que pode Te restaurar Queridos, remédio Ele pode ser Uma ajuda Para você Mas na alma Quem tem poder E é especialista Nisso É Jesus Cristo O homem Não tem essa capacidade Se você Encontrar um refúgio Nas asas Do Altíssimo Se você Clamar por ele Gritar por ele Ele será Socorro Bem presente Davi passou Por um momento Enquanto o seu filho Estava enfermo O filho De Betseba Com Davi Ele adoeceu Mas veio a óbito E Davi ficou ali Sem comer Vestido de saque cinza Humilhado Triste Sem ânimo Sem força Mas ele viu E ele sabia Que aquilo Vinha Devido Algo que ele Tinha errado Mas ele se posicionou Também Ele viu que Ele não poderia Ficar daquela forma Ele se posicionou Levantou Tomou banho E foi comer Queridos Quantos anos Muitas pessoas Têm vivido A mesma história Têm entrado Anos Saído Anos E têm repetido A mesma história A mesma dorzinha Até parece Que talvez Os problemas Têm virado Talvez Algo de estimação O meu problema A minha dorzinha Tem um louvor Que eu amo muito Que diz assim É meu Somente meu Todo o trabalho E o seu trabalho É descansar em mim Queridos O meu trabalho E o seu trabalho É descansar nele Se nós descansamos No Senhor Ele virá Ele mudará A nossa história E a nossa sorte Clama a ele E ele te responderá Queridos Nós sabemos Também Que Jó Foi um homem Também Que viveu momentos De experiência Momentos De grandes experiências Com Deus Mas viveu momentos Também de afronta Momentos Que ele Refugiou Em uma caverna Momentos Que ele Não quis Mas também Continuar A sua caminhada Ele Foi Ficando Abatido Desanimado Pela ameaça De uma mulher Astuta Que ameaçou De morte Eu não sei Quais tem sido As ameaças Na tua vida Eu não sei Quais são as ameaças Que você tem ouvido Ultimamente A gente ouve Tanto nas redes sociais Olha o Covid Já mataram Quantas milhões De pessoas Olha as empresas Estão fechando Muitas pessoas Estão desempregadas E muitas vezes Nós estamos assim Ansiosos E preocupados Meu Deus Nossa Eu não posso Nem sair de casa Meu Deus O próximo Pode ser eu Nossa Nem na igreja Eu não posso ir Nossa Pode ser Eu amanhã Minha empresa Está indo De mal a pior Talvez Queridos A mente Está ficando Tão acelerada E os medos Vão tomando Conta da nossa vida E isso Vai tirando A nossa paz E isso Vai nos levando Para cavernas E quartos escuros Vai tirando O nosso sossego E o Senhor Te convida Nesta tarde E te diz Coloque nas minhas mãos Eu tudo posso Eu tudo posso Quantos quartos E cavernas Que você Ou outras pessoas Tem vivido Porque ela tem martirizado Eu tinha Eu tive isso Eu tive aquiloto Eu tive uma empresa Eu tinha uma vida boa Eu tinha carro Eu tinha dinheiro E até hoje Fica da mesma forma Não consegue reagir Não consegue mais trabalhar Para Jesus Não consegue mais adorar O Senhor Jesus Querido Enquanto você estiver Assim Você não vai ver O romper de Deus Na tua vida Porque o melhor Do que você Poderia ter É Jesus Aquele que nunca Vai deixar faltar Nada para você E Ele está presente Hoje Ele quer te dar A tua vitória Você tem que acreditar Querido Você tem que acreditar Que Ele é Socorro bem presente No dia da tua Angústia Você não pode Deixar a depressão Te dominar Você não pode Deixar a ansiedade A depressão Querido É o excesso Do passado Como eu disse Ai eu fui traída Ai eu fui abandonada Fui trocada por outro Ai eu fui Eu fui maltratada Pelo meu Meu patrão Pela minha sogra Eu não quero mais conversa Ah eu Eu tinha É É O meu filho Virou as costas Não conversa comigo mais É tanto Ai 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 Elias também Teve momento Que ele tentou dizer Ai Arrumando tanta desculpa Ai É porque eu te amo muito Senhor E eu decidi Fugir Porque ali Mataram os teus Mataram todos os profetas E eu decidi fugir E eu estou aqui Não Ele estava cansado Exaurido Depois de uma guerra De uma batalha Ali com os 400 profetas de Baal Mas também ali Com os mais 450 De Acho que é A Azer né Azerá né Mais ali E talvez nós estamos também assim Cansado da labuta Cansado das guerras Cansado da liderança Cansado das dificuldades Cansados de fazer 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 E como padeiro faminto Nós vamos dando 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 E a gente não se alimenta A gente não tira tempo de qualidade Com o Senhor E nós vamos ficando Em cavernas Eu prefiro recuar Eu prefiro ir para os quartos escuros Eu prefiro ficar quietinha Sem ninguém me incomodar Você acha que só com você querido Que já passou isso na tua cabeça Ou possa estar passando Na minha também já passou Mas o Senhor me lembra Filha Não fique aí Porque é nesses quartos escuros aí Por causa dessa feridinha Dessa tristeza Dessa angústia aí Dessas raizinhas de decepção Porque ah me fizeram isso De tantas desculpinhas Como já deu ali Entendeu É assim que acontece na nossa vida É assim Que nós vamos vivendo Jó não Elias Eu estou aqui falando Jó Não é Jó É Elias É assim como Elias Foi dando tanta desculpa Foi dando tanta Tanta desculpinha para o Senhor É assim que nós vamos também Elias foi arrumando tanta desculpa Para fugir de Deus Para não terminar O chamado No qual o Senhor havia chamado Eu também já senti assim Dei tantas desculpas para Deus Muitas vezes o Senhor Diz filha Levanta deste lugar Não deixa a palavra Que veio até o encontro E te feriu Porque eu também fui ferido Eu fui ferido emocionalmente Também fisicamente Eu fui humilhado Eu fui maltratado Eu fui rejeitado Eu fui rejeitado Dentro do nosso coração E o nosso coração A palavra do Senhor Diz que é dali que procede As fontes de vida E as raízes de amargura Sufocam o nosso coração E mata a vida de Deus em nós Eu não estou dizendo aqui Como eu disse para você Que toda depressão E toda ansiedade Ela é causada Simplesmente por causa de um trauma Por causa de uma Pode ser por um desajuste hormonal Também Mas você precisa de tratamento Mas muitos estão doentes Também porque não liberaram o perdão Nós precisamos Queridos Deixar os lixos No altar do Senhor hoje Trocar o nosso lixo Pelo fardo Que é suave e leve do Senhor E experimentar Da paz Do refrigério Da glória de Deus Na nossa vida Para que nós não venhamos Querido Entrar para hospitais Psiquiátricos Como nós estamos vendo muitos Perto de nós aí Porque não conseguiu Desvencilhar do passado Hoje é a tua oportunidade De sentar na mesa E dizer Senhor Até hoje eu tenho alimentado De lamber a minha ferida De alimentar das minhas dores Mas hoje Senhor Eu me levanto Como Davi se levantou No meio da sua dor E eu me posiciono Eu quero sentar na tua mesa E comer da tua delícias Entender que eu não estou só E que o Senhor está comigo E que eu posso Em ti todas as coisas Você pode Todas as coisas Naquele que te fortalece Graças Não deixe querido Não deixe Essas fortalezas Te aprisionar Tem muitos queridos Que também Tem olhado Para os seus problemas Como diz ali Ao derredor E esses desânimos Esses desânimos Não tem afetado Só você Você tem deixado A sua própria boca Que é uma boca Para adoração Ser boca Para desanimar O restante Da tua casa Como? Ah Não vou conseguir Ah Não tem jeito Ah Eu não posso Ah Olha As portas fecharam Ah Eu estou desempregado Eu estou vendo Que as coisas Estão de mal a pior E não vai melhorar não Querido A nossa boca Ela pode abençoar Como amaldiçoar Quanto mais Nós Proferimos palavras Malditas Palavras ruins Pior fica Pior fica para nós Como diz aqui Afaça-se do mal No versículo 14 Afaça-se do mal E pratique o bem Porque a paz E Eu conheço esse Não é este versículo aqui não Eu quero falar De um que diz aqui Afaça-se a sua língua Afaça-se do mal O óculos aqui Está aqui Quem de vocês ama a vida E quer longevidade Para viver o bem Refreia a língua do mal E os lábios de falarem Palavras enganosas Você viu como a língua Ela é Ferrinha E ela pode nos trazer mal Se eu e você Quisermos Ter uma longevidade E ter uma vida abençoada Davi nos aconselha aqui Afaste a nossa língua do mal Querido É um mal indomável E você acha que é fácil para mim? Não é? Todos os dias Eu vou para a cruz Todos os dias Eu choro na presença de Deus Eu falo Pequei de novo Pequei de novo Me ajuda Espírito Santo me ajuda Errei de novo Falei de novo Senhor eu não vou cansar de pedir Pedir Batei Batei Abriciliar Sabe por que queridos? Porque hipócritas É aquele que não diz Não Eu nunca falei Eu nunca desejei Eu nunca pensei Não Nós temos que reconhecer Como o pastor Ricardo Pregou no domingo Nós precisamos reconhecer As nossas fraquezas As nossas limitações E dizer Eu preciso Começando de mim mesmo Esta palavra Vê de encontro A mim também Venho para a casa do Senhor Adoro o Senhor Mas saio E às vezes falo Mal do meu irmão Isso são fortalezas Que nos aprisionam Queridos Que nós precisamos De trocar isto Pelas delícias Das palavras de vida Que nos traz vida Porque isso vai nos corrompendo E vai nos matando A cada dia E entristecendo O Espírito Santo de Deus Que habita em nós Amém queridos? Quantos também estão ansiosos Preocupados Com o excesso do futuro Preocupados pelo amanhã O que eu vou comer O que eu vou vestir Como é que vai ser amanhã Eu estou vendo Eu estou vendo a expectativa aí Das finanças do mundo aí Eu estou vendo que As coisas estão de mal a pior Ansioso Eu não passei no concurso Perdi o sono Queridos E viram Violento Dentro de casa Ansioso Nervoso E isso queridos Tem também Trazido problemas Para muitas pessoas Mas hoje O Senhor te dá a oportunidade Para você E para mim também Que é algo Que eu também luto Porque tem dia Que a ansiedade Tenta me aprisionar Ansiedade pelo amanhã O que eu vou fazer E agora Onde vai ser Eu estou aqui Morando no Vicente Pires E vendendo minha casa Morando no Vicente Pires E pensando E agora Vou sair Vou ficar Vou mudar Ai a pessoa vai vir olhar Vai comprar Como é que eu vou fazer E tal E isso vem Talvez gerando Algumas ansiedades Que talvez Tira até a nossa paz Mas hoje Eu já orei de manhã Falei Senhor eu não quero Preocupar com isso não Se o Senhor Tem algo Para mim É aqui mesmo Morando aqui Eu vou descansar Vai ser aqui mesmo Mas se não for também Está aí Rapaz Vem Olha a casa Compra E o Senhor Tenha a casa Para mim Porque o Senhor Já me prometeu Que vai me dar Tudo pronto E eu estou descansada Em ti Mas tem muitos Que comem a unha Que arrancam os cabelos E estão perdendo A tua paz Esquecendo do Príncipe da paz Que você pode Alimentar E refugiar nele Descansa no Senhor Amém E para finalizar Queridos O Senhor Diz que Ele está A porta Se você bater Ele vai abrir Ele vai abrir Você vai entrar E vai ceiar com Ele Nesta mesa linda Maravilhosa E Ele vai ceiar Com você E você vai viver Uma vida de paz Nada vai tirar Se a sua cura Ainda não chegou Ele pode Todas as coisas Lá em 1 Cronicas 29 2 12 Diz assim Toda riqueza e honra Vem de ti Tu dominas Sobretudo Nas tuas mãos Está a força E o poder Nas tuas mãos A dignidade Consolo E encorajamento Para todos os homens Nas mãos De Deus Está toda a força E todo o poder Dignidade E honra Você precisa de força Busque no Senhor Você precisa de dignidade De honra Ele vai te dar Aqueles que te humilharam Vão ter que ver O poder do Deus Que pode mudar A tua escória Talvez você perdeu Tudo mesmo Talvez hoje Você está sentindo Um zero à esquerda Mas olha Coloque Jesus Ao teu lado Você vai ver Que as coisas vão mudar E o Senhor Vai te honrar Perante o homem E dizer Este é meu filho amado Que eu tenho prazer Também nele Este é meu filho amado Que eu paguei Um alto preço por ele A riqueza Está na mão do Senhor E ele é poderoso Para restituir Para você Talvez você está aqui Nesta tarde Ou talvez ainda Na tua casa Talvez você não precisa De riqueza Material Coisas materiais Mas você precisa De uma riqueza Que preenche A tua alma Uma riqueza Que preenche O teu espírito Que é Jesus Aquele que preenche O teu espírito Aquele que muda A atmosfera Da tua casa Da tua vida Do teu dia Te trazendo alegria E ele está disponível Para você Esta tarde Nele você encontra Todas as coisas Quero abençoar O seu primeiro louvor Ela é o de power Ela é poderosa Ela é poderosa Para mudar Qualquer situação Ela é o escape De qualquer situação Ela é o alicerce De quando vier Para nós Esses momentos Difícil De desespero De desânimo A palavra de Deus Não é um livro Qualquer A palavra de Deus Não é só um livro Histórico Ela é The power De Deus Ela é poder De Deus Acredite E experimente Experimente Dessas grandezas De Deus E viva O melhor Dele Não viva Querido Comendo do resto Viva Comendo na mesa E do banquete De Deus Não aceite Que Essas doenças Deste século Venha te aprisionar Levante Procura a ajuda Do teu líder Procura a ajuda Do Senhor Em primeiro lugar Se necessário Procura-se O médico Pede ajuda E vai ser Vitorioso Vai conquistar A tua Canaã Vai declarar A vitória Sobre o teu filho Sobre a tua família Vai conquistar Esta nação Porque Deus Tem um lugar De honra Para você A riqueza Está na mão Do Senhor E Ele Está presente E Ele Quer te abençoar Senhor Nesta tarde Eu quero abençoar Os teus filhos E eu quero Senhor Te bendizer E te exaltar Senhor Porque as lutas As dores E as preocupações Talvez elas Podem tentar Nos parar Mas elas Não podem impedir A nossa alma O nosso espírito De te adorar De te bendizer E de te exaltar Espírito Santo Queremos ser um adorador Como Davi foi Queremos ser Senhor Também Jesus Como Elias Venceu Nas suas cavernas E continuou A ouvir A voz de Deus Mesmo que Veio o fogo Veio a tempestade Veio o vento forte Mas veio a brisa Suave E ali o Senhor Estava E hoje A brisa Do teu espírito Paira neste lugar Paira neste lugar Para trazer a paz Que os seus filhos Precisam Entram naquela Casa agora Entra nesta Família Trazendo a paz Trazendo a brisa Suave Do teu espírito Que o Senhor Venha envolvê-los Trazendo o Senhor O renovo Que eles Acredite Que só o Senhor É Deus E que a adoração Nunca se